Música Olá Piauí, muito boa tarde, estamos chegando com mais um Jogo Aberto Programa de hoje com muita novidade do campeonato piauiense Temos um novo líder que é o Colorado de Piripiri E falar também dos tribunais de justiça esportiva Os times do Piauí foram julgados em Teresina E também tivemos julgamento de times piauiense com o STJD Problemas de torcidas vem causando problemas também para os times Fica ligado que o Jogo Aberto está no ar Iniciar falando do 4 de julho, Colorado de Piripiri, professor Galba Boa tarde Luan, boa tarde amigo do Jogo Aberto Então hoje, Lindolfo Monteiro? Hoje Lindolfo Monteiro, às 20 horas tem timão em altos Mas professor Galba, primeiro falar do campeão, né? O campeão, ou melhor, o líder do campeonato piauiense E multicampeão, né? O 4 de julho, de Piripiri Fazendo uma grande campanha ontem Conseguiu ganhar o jogo do Piauí E afogar o Piauí nessa luta contra o rebaixamento Piauí já tem oito jogos E tem apenas dois pontos à frente do River e do Timon Ou seja, uma perspectiva aí do Piauí lutando contra o rebaixamento até a última rodada E o 4 de julho, que tem um artilheiro da competição Que tem Ted Love, ele que é o artilheiro do amor Que tem oito gols em sete jogos, professor Galba Tudo para um time que vai brigar pelo título Pois é, inclusive, né? O 4 de julho com dezesseis pontos, né? Assumindo a liderança Pode ser ultrapassado hoje pelo Altos Mas é assim Jogou na arena ontem Ganhou de folga E ainda botou, colocou Na artilharia o Ted Love com oito gols Já que ele fez os dois gols Então foi uma vitória indiscutível do 4 de julho Como a gente estava esperando, né? É um time na ascendente E brigando E com esse resultado Ele assumindo a liderança Tá assim Para ele São quatro times disputando Lá na cabeça do campeonato piauiense Professor Galba Os últimos quatro jogos do 4 de julho Ou melhor Tirando esse jogo contra o Altos Mas os quatro jogos que ele fez Praticamente na sequência Contra os times da capital Foi 3x0 com o Flamengo Foi 2x1 contra o Rio Foi 5x0 contra o Timon E agora conseguiu vencer o time do Piauí Por 2x0 Isso mostra a supremacia Dos times do interior E agora do líder do campeonato Que é o 4 de julho Sobre os times da capital Realmente precisamos rever aí O planejamento dos times da capital Porque com certeza Hoje nós podemos cravar Que dois desses quatro clubes Vão cair para a série B Do campeonato piauiense Professor Galba Pois é Os times da capital Deixaram a festa do interior E o 4 de julho É um grande candidato Parnaíba 4 de julho Altos E Parnaíba Altos 4 de julho E Picos E Picos Estão na frente E os jogos dele Que falta agora Para completar O segundo turno Se eles mantiveram Essa performance Do primeiro turno Não tenha dúvida Que a decisão Está entre esses quatro Clubes do interior Professor Galba Agora falar sobre O Superior Tribunal De Justiça Desportiva Em que o River Foi multado A sessão da terceira Comissão disciplinar Na sede da STJD Puniu o River Pela briga generalizada Na partida contra o América de Natal Nós vínhamos falando Que aquele jogo Pela Copa do Nordeste Com certeza Traria prejuízos Para o River Olha as imagens da briga Que foi uma tristeza Então por unanimidade Os auditores Multaram o River Tricolopial Em 20 mil reais E a perca De dois mandos de campo Em jogos Da Copa do Nordeste O Mecão Também foi punido Com a multa De 8 mil reais E um mando de campo Perdido O órgão avaliou Como grave As cenas de violência Registradas no estádio Albertão E que o River Só faz mais O River Que só faz mais um jogo Em casa Pela Copa do Nordeste Contra o Santa Cruz A estreia do time Em casa Na Série D Do Campeonato Brasileiro Pode acontecer também Com os portões fechados Professor Galba É o River Levando prejuízos De uma Copa do Nordeste Para um Campeonato Brasileiro Série D E a gente sabe Que realmente Mereceu essa punição Né professor Galba E que ficamos muito tristes Porque Sabemos que foi Causado pela torcida do River Que a torcida do River Logicamente Eu não estou passando pano Na torcida do América Não me entendam a mal A gente está aqui Criticando ambas as torcidas Inclusive não podia nem vir A torcida do América Estava suspensa E agora A Esparão do Galo Também está suspensa Por essa punição As duas torcidas Também foram punidas Falta punir O ser humano O ser humano Que estava lá Praticando esse ato Porque não é só a torcida E não é só o clube Que é responsável A responsabilização Tem que ser para os três O clube A torcida E também para o ser humano Que estava brigando E com certeza Colocando a vida De muitos outros em risco O que a gente vê Nas redes sociais É alguns torcedores Reclamando Dos programas De esporte Nós que trabalhamos Com o esporte Quando a gente Joga duro Contra essas torcidas Desorganizadas Então está aí o resultado Vocês estão prejudicando A agremiação do River Do seu clube Quando a gente fala Sobre aquela agressão Que houve da torcida Do Parnaíba Lá contra o Picos A gente é criticado Nós somos criticados Por essa torcida Então vocês vão ver o resultado Não está mais para brincadeira A punição vai vir Não existe mais Essas condolências com isso Isso é questão de honra Tanto para a CBF Como para a Federação De não Que isso não possa acontecer Por quê? Porque está afastando a família Antigamente você ia para o estado Com os seus filhos Com a sua esposa Hoje as pessoas ficam com medo Principalmente pela violência E aí existe essa rejeição As pessoas contra a imprensa Que volta a falar Sobre a torcida organizada Eu acho que a torcida organizada É para organizar Para acompanhar seu time Torcer pelo seu time E promover o espetáculo Exatamente Que muitas vezes A própria Esporão Faz toda a diferença No jogo do River A gente sabe disso A batucada O canto O incentivo O tricolor piauiense Precisa de uma torcida organizada Como tem a River Amigos Como tem a Esporão Mas de outra forma Não brigando no estádio Albertão Lua, veja bem a torcida do Fortaleza Que coisa linda Aqueles mosaicos Maravilhosos Quer dizer É um espetáculo É isso que é a função Da torcida organizada A partir do momento Que vocês partem Para a violência As famílias deixam De comparecer E o clube Paga 20 mil reais De multa Que não é justo Para o River Estar pagando Essas multas O River já tem Muito problema Com a justiça Problema trabalhista Problema fiscal Para estar tendo Que pagar Multa Por conta de briga De torcida organizada Mas voltando a falar Professor Galva Em problemas Que as torcidas causam Não é só do River não A torcida do Picos Causou um problema Ontem no TJD Que inicialmente Foi resolvido Com 700 reais O torcida do Picos Que joga sinalizadores Usa muitas vezes Sinalizadores Que jogou latinhas No gramado Em alguns jogos Do campeonato piauiense Ontem foi multado Com 700 reais Mas que pode sim Ser multado Em uma recorrência Com outras punições E o Picos Que também entrou No TJD Contra o árbitro Diego de Castro Quero mostrar aí A representação Que o Picos Entrou ontem Contra a CEAF Pedindo o afastamento Do árbitro Diego de Castro Até porque O Diego de Castro É um árbitro Que nenhum clube mais quer Então não tem mais como O Diego de Castro Capitar jogo Campeonato Piauiense Pedir pelo amor de Deus Aqui para o Stafel Que é o presidente Da CEAF Compreenda A situação dos clubes Diego Castro Capitou o primeiro jogo Que a gente vai mostrar aqui Entre Alto e Timon No segundo bloco Do nosso programa Que foi terrível Um jogo que prejudicou Ambas as equipes Ontem inclusive No tribunal Os próprios auditores Do tribunal Reconheceram os erros Que foi causado Pelo Diego Castro O CEAF Também já reconheceu O afastou Por cinco rodadas Na volta Foi esse jogo Em Picos Que o Picos Entrou com representação Contra ele No jogo seguinte Ele foi novamente Escalado pelo Rivengo Em que ele conseguiu Colocar 17 cartões Amarelos em campo E três cartões vermelhos Professor Galba É um hábito Que com certeza Já aprovou O seu momento ruim No campeonato No futebol piauiense Que precisa ser afastado Luan Eu vi a entrevista Do Arnaldo César Queiro E perguntaram Arnaldo César Queiro Qual é o melhor hábito Como é que você avaliou O hábito Ele disse assim O melhor hábito De uma partida É aquele que Quando termina o jogo Você pergunta Quem apitou a partida E ninguém sabe Ou seja Ele está ali É só para gerenciar As leis do esporte E pronto O espetáculo É para dar para as equipes A partir do momento Que você tem um jogo E que o hábito É lembrado Tem alguma coisa errada Porque ele não é Estar ali para fazer espetáculo Ele está ali É para ser um quadruvante Porque quem Os protagonistas São os dois times Então o melhor hábito É aquele que Ninguém sabe Quem foi que apitou o jogo E esse cidadão É o zero e o zero De aparecer nos noticiários E agora está aparecendo No STJD É, agora vamos falar Sobre Flamengo E Júnior Barranquilla O Flamengo Professor Galba Que não está deixando De vencer Nenhuma partida Jorge Jesus Que segue aí Em uma invencibilidade Na Libertadores E um clube Que consegue Arrancar pontos Fora de casa Na Libertadores Mostra que com certeza Vai se classificar Que vai fazer bonito De novo Vamos mostrar o jogo Em que o Flamengo Foi superior Teve sim Seus momentos de apagão Mas foi superior E que conseguiu Mostrar para o time Do Júnior Barranquilla O porquê de ter sido campeão De ser o atual campeão Da Libertadores E mostrar aí Um Gabigol Rei da América Realmente Pela bola que jogou Não é só gol Que ele faz Criou muito Durante a partida E trouxe muito perigo Para a defesa adversária E um Everton Ribeiro Que é aquele meio De classe Que também faz gol Professor Galvan Esse gol Esse primeiro gol Do Flamengo Lembrou muito Aquele gol do título Aliás O gol contra o River Então veja bem O Flamengo Começou a Libertadores Assim como terminou Para cima E Luan Impressionante Assim As opções Você olha Um técnico Como Jorge Jesus Que você está Dirigindo Seu time está ganhando Ou perdendo E aí você olha Para o banco E vê o banco Do Flamengo É uma maravilha De opções E aí a gente vê Muito pegado Porque os jogos Da Libertadores Tem isso mesmo Sabe Dessa cisma O Júnior Barranquillo Foi o time Que mais contratou Foram nove contratações O Júnior Borras Estava lá E aí O Flamengo Simplesmente Foi avassalador Agora É um time A ser batido Realmente o Flamengo E os gols Que não tiveram Do Gabigol No campo Teve Com a torcida Aquela De você ir lá Para o torcedor Mirinho Os meninos chorando Quer dizer Realmente o Júnior Realmente o Gabigol É um ídolo Do futebol Sul-americano É um ídolo Que onde chega A meninada Vai para cima Ele tem um carisma Impressionante E Lembrando Que o Flamengo Realmente vai ser Um time a ser batido Tem todas as características De ele ser o primeiro Desse grupo E eu quero alojear Também o time Do Júnior Barranquillo Que principalmente no segundo tempo Conseguiu ser agressivo Contra o Flamengo Ou seja O Flamengo Não ganhou de qualquer adversário Com um adversário forte Um adversário que tem Que é o Gutierrez Que tem em Borra Que apesar de serem jogadores Que no momento Já tiveram seus momentos De muita crítica Mas já foram também Reis da América Então é um time Que mostra que tem potencial Sim Para chegar na Libertadores E fazer frente aos grandes E fez frente ao Flamengo ontem Mas que contra um estádio lotado Contra uma torcida empolgante Conseguiu o resultado de 2x0 E conseguiu aí Professor Galba Ver valores Como o próprio Vitinho Que fez um jogo diferenciado O Michael Que entrou no segundo tempo E conseguiu corresponder Não pipocou na Libertadores Dando opções Dando opções para o treinador Tiago Maia Que fez um jogo Diferente dos demais E conseguiu mostrar Que pode resolver E o problema No meio campo do Flamengo Não O Flamengo Geralmente se fala Do poderio ofensivo Mas todo time Ele começa com um grande goleiro Então O goleiro do Flamengo Está A fase que ele se encontra Sabe A maturidade que ele está E a tranquilidade Que ele dá Para o sistema defensivo É impressionante Então a gente fala muito Desse trio Ofensivo do Flamengo Mas lá atrás A segurança É impressionante Como ele está jogando O Diego Então É um goleiro A ser lembrado também Está certo E ele dá muita segurança Ao sistema defensivo do Flamengo Ontem mesmo Ele pegou umas duas bolas Que o resultado Seria diferente Professor Galo Fala também de Palmeiras E Tigres O Palmeiras que conseguiu Uma vitória Uma vitória por dois alérgicos Eu quero mostrar as imagens Do jogo do Palmeiras O Palmeiras que conseguiu Que conseguiu o resultado Na sua estreia na Libertadores Que deu o seu primeiro passo Que pretende chegar A final da competição O time do Palmeiras A gente sabe Já foi campeão Da Libertadores também Não foi campeão mundial O Palmeiras não tem mundial Mas conseguiu ganhar A Libertadores em 99 E enfim Chega nessa competição Mais uma vez Com um time forte Essa é a verdade Queremos destacar Luan O quarteto ofensivo Experimentado pelo Luxemburgo Ontem né Que foi o Dudu O Rony O Willian E o Luiz Adriano Esse quarteto provou Que o Luxemburgo Tá no caminho certo Ele centralizou O Dudu O Rony O Willian Pelas pontas né E o Luiz Adriano Como centroavante E deu certo E essa partida Do Palmeiras Luan Teve duas bolas na trave Teve um pênalti Que era pra ter sido marcado E se tivesse Uma goleada aí Não seria nem um absurdo Qualquer Um dizer O Palmeiras Merecia ganhar De muito mais Porque realmente As oportunidades Foram muito grandes Sabe E volto a elogiar O quarteto ofensivo Do Palmeiras Vai dar o que falar E outra coisa Que nós podemos observar No Palmeiras É como O Felipe Mel Se adequou Aquela nova função De zagueiro Jogou muito bem Inicialmente Ele disse que não ia jogar De zagueiro Depois Ele acabou entrando Tem função fantástica Um jogador experiente Jogou muito Naquela área ali De proteção E o que é que acontece Nós temos um grande zagueiro E volta a dizer Esse quarteto do Palmeiras Vai dar muito o que falar Quero lembrar Que o Luxemburgo Já foi comandante Do Palmeiras Durante duas competições E as duas Ele parou Nas oitavas de final Dos Libertadores E agora o Palmeiras Que chega mais uma vez Para brigar pelo título A Libertadores esse ano Será decidida no Maracanã E os times brasileiros Com certeza Levam vantagem também Em uma possível final Contra times estrangeiros A gente volta já já Vai ter tudo ainda Sobre esse grande jogo de hoje Timon e Autos No estádio Lindolfo Monteiro With Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto